Uma Palavra Amiga, com o Bispo Odivan Mateus 10 e 2 Reis 17 Curve a sua cabeça, meu Deus em o nome de Jesus, abençoa tudo o que nós iremos falar, ensina-nos, fala conosco, nós precisamos do Senhor, em o nome do Senhor Jesus, amém Mateus 10, primeiro, versículo 34, diz assim, Mateus 10, versículo 34, diz assim, na minha Bíblia tem o título, as dificuldades Não penseis que vim trazer paz à terra, não, vim trazer o que? Espada Não vim trazer paz, mas o que? Espada Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra Assim, versículo 36, os inimigos do homem serão os da sua própria casa Não leu 37, olha pra mim Tem pessoas que lêem isso e não conseguem entender Pessoas que dizem assim, como que Jesus está dizendo que não veio trazer paz, ele veio trazer espada Como que Jesus está dizendo que não veio trazer paz, como que Jesus está dizendo que não veio unir a família e sim desunir Olha o que ele disse, eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra Como que Jesus veio trazer divisão e não paz, como que ele veio trazer espada e não paz, como que ele veio trazer espada? E não paz, como que ele veio trazer espada e não paz, como pode isso? Se você for observar, quando uma pessoa começa a vir à igreja se ela dentro da igreja, ela não muda, ela continua sendo o Deus dela, então ela dentro da igreja, ela continua tendo dentro de casa, todos da família dela, do lado dela, por quê? Porque ela está dentro da igreja, mas ela não fez de Deus o Deus dela, ela está dentro da igreja e continua sendo Deus dela, ela é Deus dela, deixa eu mudar a palavra Deus para a palavra Senhor, ela continua sendo a pessoa dentro da igreja, continua sendo o Senhor da vida dela, então isso aqui não acontece com ela, ela está dentro de casa, mas ninguém fala mal, ninguém critica, ninguém fala nada, ela está dentro de casa e está todo mundo de bem com ela mesmo, que só ela vem à igreja, por quê? Porque ela está dentro da igreja, mas ela não mudou o caráter dela, a conduta dela, ela não tem Deus, não tem Jesus como o Senhor dela, ela continua sendo o Senhor da vida dela, você quer ver? Deixa marcado aí com o dedo, vai lá em 2 Reis que eu pedi, lá em 2 Reis, diz assim ó, 2 Reis 17, é só um versículo só, 2 Reis 17, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, pronto, versículo 33, diz assim ó, olha que bacana ó, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados, olha para mim por favor, temiam a Deus, entre aspas, porque se temessem mesmo, não faziam isso, mas o que que está mostrando essa palavra, esse versículo, que as pessoas de Deus, o povo judeu nessa época, eles buscavam a Deus, eles buscavam a Deus, eles buscavam a Deus, mas eles serviam aos deuses, eles buscavam a Deus, mas eles não serviam a Deus, quando a pessoa está dentro da igreja, e ela não tem Jesus como Senhor da vida dela, ela não tem Deus como Deus da vida dela, então ela está dentro da igreja, e ela não serve a Deus, ela serve a ela mesma, vou dar alguns exemplos, olha só os exemplos, escuta, olha para mim, vou dar alguns exemplos, às vezes a pessoa ela é dizimista, mas ela não é dizimista por considerar Deus tudo para ela, ela é dizimista de medo do demônio devorador, ela não quer que o devorador devore o que ela ganha, ela tem medo do demônio migrador, migrador, ela não quer que o demônio migrador faça ela ficar migrando, ela não quer que o demônio devorador devore, ela não quer que o demônio cortador corte, ela não quer que o demônio destruidor destrua, então ela é dizimista, mas ela não é dizimista por considerar Deus o Senhor dela, ela não é dizimista por amor, ela não tem alegria em ser dizimista, ela não tem alegria em devolver os 10%, ela é dizimista de medo do cortador, do migrador, do devorador, do destruidor, ela é dizimista para ser abençoada, existe a promessa, abrirei as janelas do céu, derramarei bênçãos sem medidas, então ela é dizimista para ser abençoada, então ela não é dizimista por respeito ao Senhor dela, ela não é dizimista por respeito ao Senhor dela, ela não é dizimista por respeito a Deus, ela não é dizimista com amor, com sinceridade, com alegria, com prazer, não, ela é dizimista e tem o dizimo como uma obrigação, ela tem o dizimo como obrigação, ela é dizimista para ser abençoada, ela é dizimista para Deus tirar o cortador, o devorador, o destruidor, ela não é dizimista porque reconhece que não vive sem Deus, ela não é dizimista porque reconhece Deus como número um da vida dela, não. Quando a pessoa é dizimista por interesse, Deus não é o senhor dela, ela é o senhor dela, porque ela não está aqui na igreja preocupada com Deus, ela está aqui na igreja preocupada com ela, então ela não está vindo buscar o senhor dela, ela está vindo buscar o bem para ela, o que é bom para ela, ela não está nem aí com Deus, essa é a pessoa que está dentro da igreja, mas não causa divisão em casa, porque ela está na mesma condição de quem não vem na igreja, os que não vêm não tem o fogo de Deus, ela está dentro da igreja e também tem o fogo de Deus, os que não vêm na igreja não tem Deus, ela está dentro da igreja e também não tem Deus, os que não vêm na igreja não servem a Deus, ela está na igreja, mas também não serve a Deus, ela serve a ela mesma, dentro da igreja. Outro exemplo, tem gente que vem na igreja quase todo dia, mas ela não vem na igreja porque reconheceu que sem Deus não vive, ela vem na igreja porque ela tem medo de parar de vir e tem medo de começar a ter pesadelo, tem medo de começar a ter insônia, ela tem medo de parar de vir na igreja e o diabo colocar uma doença, ela tem medo de parar de vir na igreja e o diabo destruir a família dela, destruir ela, ela tem medo de parar de vir na igreja e perder o pouco que tem economicamente, quer dizer, ela não vem na igreja por reconhecer Deus como o senhor dela, ela não vem na igreja porque ama Deus, ela vem na igreja porque tem medo de parar de vir. Então ela acaba sendo o senhor dela, ela está servindo a ela mesma. Você viu o que nós acabamos de ler, vamos ler de novo, 17 e 33, de maneira que temiam ao senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Ou seja, olha para mim, eles aparentemente temiam a Deus, mas serviam outros deuses. eles aparentemente, o povo nessa época, eles aparentemente oravam, aparentemente faziam jejum, aparentemente faziam seus sacrifícios, aparentemente devolviam os dízimos, eles aparentemente, aparentemente serviam a Deus, desculpe, errei, eles aparentemente temiam a Deus, mas servir que é bom, servir a Deus, eles não serviam, eles serviam a outros deuses. Então às vezes acontece isso com você, você vem na igreja, mas não é por temor a Deus, não é por respeitá-lo, não é por amá-lo, não é por reconhecer que sem ele você não vive, você vem na igreja porque você quer ser abençoado, você vem na igreja porque quer tirar o filho das drogas, você vem na igreja porque quer tirar o marido da mão da amante, você vem na igreja porque quer ganhar dinheiro, você vem na igreja porque quer cura de uma doença, você vem na igreja porque você quer dormir bem de noite, você vem na igreja porque quer casar, e Deus? É só falta a pessoa falar, ah Deus que se dane, eu só sei que eu quero que a minha vida seja abençoada, só falta a pessoa falar isso, Deus, que Deus se dane, não estou nem com Deus, quem está precisando não é Deus, sou eu? porque é isso que acontece, a maior parte das pessoas que vêm na igreja, elas não tem essa consciência do porquê vêm na igreja, se perguntasse para você na porta, porquê que a senhora está vindo na igreja hoje? Tenho certeza, ah porque eu estou buscando pelo meu filho, ah porque estou buscando pelo meu casamento, ah porque eu quero que Deus abra as portas para me ganhar dinheiro, ah porque eu estou doente e quero ficar curado, ah por causa disso, por causa daquilo, por causa, mas tenho certeza que de 100 pessoas que a gente atacasse na porta, no máximo uma ou duas iriam dizer, eu estou aqui hoje porque Deus é tudo para mim, e eu não vivo sem Ele, hein pessoal? Vocês estão ouvindo? O que que fez você levantar cedo? O que que fez você levantar cedo? O que que fez você se arrumar? O que que fez você vir de carro, de moto a pé, sei lá, o que que fez você andar pela rua e chegar até aqui? Foi a encheção de saco da sua mãe? Para a tua mãe parar de encher o saco e você veio com ela? Foi a encheção de saco da tua esposa? Ela encheu tanto o seu saco, que o senhor veio com ela para agradar a sua esposa? Para agradar o seu marido? Você veio para agradar seu filho? Qual, o que que motivou você levantar cedo? O que que motivou você se arrumar? O que que motivou você estar aqui? Será que você tem essa consciência de Deus ser o teu senhor, e você viver para servir o teu senhor? Você viver com o intuito, com a intenção de servir o teu senhor? Você ter alegria de ser de Deus? Você ter alegria de vir na igreja? A alegria de vir na igreja buscar Deus? A alegria de vir na igreja buscar Deus? Que tem gente que é assim, né? Se ela perde o emprego, ela fala assim, ó, tem mais, não vou mais na igreja não. Não vou mais na igreja não, porque eu perdi emprego, agora não vou mais na igreja não. Quer dizer, ela só estava na igreja por causa do quê? Ó, perdi meu carro, agora não vou mais na igreja. Ó, minha casa pegou fogo, não creio mais em Deus, não sou mais de Deus, não creio mais em Deus, nunca mais vou na igreja. Assim de gente, assim, ó. Pessoas carnais, pessoas materialistas, pessoas sem sabedoria, pessoas sem respeito, pessoas sem temor a Deus, que estavam na igreja só por causa das bênçãos, estavam na igreja só por causa dos milagres, não estavam na igreja por reconhecer que não vivem sem Deus. Elas estão dentro da igreja? Vovó, vou costurar a sua boca, vovó. Posso continuar? A pessoa não está dentro da igreja, porque reconhece não viver sem Deus. Ela está dentro da igreja só por causa das bênçãos. Você que está na igreja só por causa de bênçãos, você vai, se você morrer, você vai para o inferno. Se a tua cabeça não mudar, você vai morrer, você vai para o inferno. Ah, mas eu me batizei ontem. Vai para o inferno do mesmo jeito. Porque eu não ensinei você se batizar para ser abençoado. Duvido um dia que você possa falar, que eu fiz um ensinamento, que se você se batizasse, a tua vida seria um mar de rosas. Duvido você falar que um dia eu falei isso. Nem um dia eu falei isso. Nem um dia. Ninguém se batiza. Ah, vou me batizar para ver se minha vida melhora. Quer que a vida melhora? Vai tomar melhoral. Compra na farmácia o melhoral. Vai tomar melhoral. Vai tomar melhoral. Se não der certo, toma aspirina. Vai tomando. Alguma coisa vai melhorar. Agora, se batizar para melhorar? Quem disse? Onde é que está escrito isso na Bíblia? O batismo é um casamento entre a pessoa e Deus. Batizou, casou. Batizou, casou. Casou com Deus. Não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Isso é inteligente. Eu não caso com Deus pelo que ele tem. Ele tem casa para me dar. Ele tem carro para me dar. Ele tem dinheiro para me dar. Ele tem um marido para me dar. Ele tem uma esposa para me dar. Poxa, Deus tem saúde para me dar. Eu vou casar com Deus que ele vai me dar tudo. Então, fique solteiro. Porque ninguém quer uma pessoa do lado só por interesse. Qual o marido que quer uma mulher do lado que está com ele só porque ele tem coisa para dar para ela? O marido quer uma mulher do lado que ame ele pelo que ele é. A esposa quer um homem do lado que ame ela, não pelo corpinho dela, porque um dia o corpinho vai virar um corpão. Ou não? A esposa não quer um marido do lado dela pelo corpinho que ela tem. A esposa quer um marido do lado dela que ame ela pelo que ela é. Você não tem que estar na igreja pelo que Deus tem. Você tem que estar na igreja pelo que ele é. Por reconhecer que precisa dele, que ama ele, que não vive sem ele. Que ele é a pessoa mais importante da sua vida. Que ele é o número um. Que ele é tudo para você. É assim. Então tem muitas pessoas dentro da igreja que elas são o senhor da vida dela. Ela está dentro da igreja, aparentemente ela tem fé. Aparentemente ela acredita em Deus. Mas ela está dentro da igreja e ela não serve a Deus. Ela está dentro da igreja e serve a ela mesma. Aí voltando lá em Mateus. Quem ama, versículo 37. Seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. E quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la. Olhem para mim, para mim concluir. Quando você vem à igreja e você realmente nega a sua vida, você abre mão do teu senhorio. O que é senhorio? O senhorio é você mandar em você. Você perde o teu senhorio. Ou seja, você deixa de mandar em você. Você deixa Jesus ser o teu senhor. Você deixa Jesus ser o teu dono. Você perde o teu senhorio. Você dentro da igreja realmente ouve a palavra. Dentro da igreja você realmente obedece a palavra. Dentro da igreja você realmente entregou a tua vida para Jesus. Você reconhece que sem ele você não é nada. E você obedece a palavra de Deus. Quando você está dentro da igreja. Escuta para você entender com mais facilidade. Quando você está dentro da igreja do jeito de Deus. Não do teu jeito. Você está dentro da igreja do jeito de Deus. Não do teu jeito. Aí acontece o que a gente leu no começo. Aí acontece que o homem tem como seu inimigo o seu pai. A mãe é inimiga da sua filha. A nora e a sogra são inimigas. Tudo por causa de Jesus. Por quê? Escuta. Porque quando você está dentro da igreja do jeito de Deus. Você incomoda todo mundo ao teu redor. Olha, quer ver as pessoas ter ódio de você. É você levar Deus a sério. Você leva Deus a sério. A tua mãe te odeia. Teu pai te odeia. Tua avó te odeia. Teu avô te odeia. Até o totó, o cachorrinho te odeia. Se você bobear, ele morde a tua canela. Você vai fazer bilu, bilu, bilu. Ele arranca teu dedo fora. Tudo porque agora você está levando Jesus a sério. Todo mundo passa a te odiar. O teu sócio que amava você. O sócio passa a ter ódio de você. A vizinha que estava bem com você. Agora a vizinha tem ódio de você. A tua mãe que te amava agora porque você está dentro da igreja levando Deus. Me ajude. Levando Deus. Você está dentro da igreja levando Deus a sério. Então a tua mãe passa a ter ódio de você. O teu pai passa a ter ódio de você. A tua nora passa a ter ódio de você. A tua sogra passa a ter ódio de você. Porque você dentro da igreja fez de Jesus o teu dono. Você dentro da igreja fez de Jesus o teu senhor. Aí você incomoda todo mundo. Você quer saber se você está bem com Deus? Você quer saber se Deus é contigo? Você quer saber? É só você olhar se está acontecendo o que eu estou falando com você. Porque se você está dentro da igreja e continua agradando os teus amigos, é porque você está desagradando a Deus. Porque se você estivesse agradando os teus amigos, nem os teus amigos tinham mais. Você quer saber se você está agradando a Deus? Você quer saber se você está fazendo a vontade de Deus? Como estão teus parentes com você? Como estão teus parentes com você? Como está a tua família com você? Está todo mundo feliz com você? É porque você não está incomodando o diabo. Você está agradando o diabo. Dentro da igreja você ainda consegue agradar o diabo. Quando a pessoa toma as rédeas da vida dela, entrega as rédeas da vida dela para Jesus e Jesus conduz ela, ela agrada a Jesus, mas desagrada a todo mundo. Bispo, e quando que isso vai mudar? Você levando Deus a sério, você vai desagradar a todo mundo. Olha que lindo isso. Mas você vai agradar quem? Evidentemente que você agradando a Deus, ele vai tirar você do pó, vai tirar você da lama. Então se você está doente, ele vai te curar. Se você está na miséria, ele vai te prosperar. Se a tua vida é um inferno, vai virar uma paz. Se a tua vida está destruída, ele vai reconstruir. Aí aquelas pessoas que viraram inimigas suas por causa de Jesus, uma por uma vai começar a ver Deus na tua vida. Aí uma por uma vai começar a vir de novo para o teu lado, mas já não por causa de vocês, sim por causa do teu Deus. E vão querer o teu Deus também, porque eles brigaram, ficaram contra você por causa da igreja, por causa de Deus. Mas quando eles veem a grandeza de Deus na vida de uma pessoa, não tem jeito. Quando eles veem a grandeza de Deus em uma vida de outra pessoa, eles acabam se curvando e vêm com você buscar Jesus. Amém? Vocês entenderam? Sim ou não? Abaixa o telão aí rápido. Eu vou mostrar uma cena da novela, Os Dez Mandamentos, que figura um pouco o que eu estou falando. Eu não vou nem tirar o púlpito que dá para ver. Em cima dessa palavra, eu não sei quem viu essa semana, ó. O faraó condenou a mãe de Moisés a forca. A mãe de Arão a forca. O filho de Arão a forca. Vocês estão ouvindo? E mesmo eles, vendo a mãe sendo condenada a forca, eles não ficaram brigando com os soldados. E nem ficaram lá chorando, chorando diante da forca. Eles foram para o monte orar. Quer dizer, isso é ter Deus em primeiro lugar. Apaga as luzes logo, pessoal. Pessoal, por favor. Apaga tudo. Dá para enxergar mesmo a lição do púlpito? Dá, né? Apaga aqui, onde mais tem que apagar, ó. O vitral do altar. Batistério. Pronto. Pode soltar. Preste atenção. Eu não vou esperar uma nova praga para reagir. Os hebreus devem pagar já por tudo que sofremos. Bakkeimut e Kenny vão imediatamente até a vila e arranquem de suas casas seis escravos. Um para cada praga. E providenciem tudo para que sejam executados ainda hoje. Ah, esqueci de dizer. Um dos hebreus arrancados de casa deve ser a mãe dele. Perdeu uma mãe e agora perderá outra. Lembrem-se, precisamos de um hebreu para cada uma das malditas pragas. Infelizmente, foram apenas seis. O que é isso? Mas o que pensa que está fazendo? Ordens do rei. De ordens? Acho que merecemos uma explicação. O senhor das duas coroas condenou seis hebreus a foda. Um? Para cada praga. Não, 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 não. Não, 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 não. É a pena de uma senhora. Se leve no lugar dela. Muito nobre da sua parte. Mas o rei quer sua mãe. Se vocês atrapalharem, eu posso matá-la aqui mesmo. O soberano não vai se importar. Ela vai morrer de qualquer jeito. Isso é uma robartia. Vocês sabem disso? Ela não fez nada. Você quer impuner alguém de impunar a mim? Não, não, não. Não, meu filho, não. Não permita que nada o desvie da sua missão, meu filho. Você estava de saída para cumprir a vontade de Deus, não estava? Pois então vá. Mais importante do que salvar a minha vida é salvar todo o nosso povo. Se eu tiver que morrer, morrerei. Vamos em frente. Está mal, olha. Vamos. 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 Abertura Eu não consigo parar de pensar no meu filho e na nossa mãe Agora eu entendo exatamente o que ela sentiu quando me colocou bebendo naquele cesto No meio de um rio cheio de perigos A única coisa que podemos fazer é confiar, amor Não depende de nós Vamos, vamos Atenção! Prepare! Senhor Entrego minha vida em suas mãos Música O que que acontece ó, a gente vê duas coisas, vê a fé da mãe de Moisés, dizendo, pode me levar, quer dizer, a pessoa que teme a Deus, a pessoa que tem vida com Deus, ela não tem medo da morte, porque ela sabe, como disse o apóstolo Paulo, viver é Cristo, o apóstolo Paulo disse isso, viver é Cristo, o que que ele quis dizer com viver é Cristo? Viver para mim é para fazer a vontade de Cristo, e aí ele diz, morrer é lucro, quando a pessoa leva Deus a sério, tem vida com Deus, a pessoa não tem medo de morrer, ela não tem medo que o avião caia, ela não tem medo de morrer, porque ela sabe que se ela morrer, ela vai direto para o céu, ela vai direto para Deus, então a pessoa não tem medo de morrer, só tem medo de morrer quem brinca com Deus, só tem medo de morrer quem sabe que não está salvo, então você vê que ela, o Moisés quis interferir, ela disse, não, deixa, minha vida está na mão de Deus, e eles viraram as costas para a mãe deles, Arão para o filho e para a mãe, e mesmo sabendo que a mãe estava indo para ser enforcada, aí eles foram para o monte orar, quer dizer, eles não tinham a mãe em primeiro lugar, e sim quem? Deus, porque Deus tinha mandado eles irem para o monte, então ao invés de ficar lá chorando que a mãe estava sendo enforcada, eles obedeceram a palavra de Deus e foram para o monte, então isso é abrir mão, colocar Deus em primeiro lugar, acima da mãe, acima de tudo, diga graças a Deus.